Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao nosso canal de estudos Palmas Home School. Eu sou a professora Mauricéia da escola Henrique Taloni e vou aqui trabalhar com vocês a aula de PPT do terceiro ano. Durante a semana vários de nossos professores em especiais vão estar passando todos os conteúdos e as novidades para vocês, certo? Todos os nossos assuntos, os nossos materiais, você pode acessar nas nossas plataformas. Tem a plataforma educaçãopalmas.com.br, educação sem o tio e sem a cedilha, educaçãopalmas.com.br. No Youtube você encontra Palmas Home School, certo? E a TV, canal 5.2. Se você não tem acesso a nenhum desses, vá na sua unidade escolar. A escola que você estuda, lá tem a atividade impressa, você pega, responde, participa, estuda sobre aquilo, entrega novamente, respondida, certo? Que os nossos professores vão estar sempre em contato com vocês. A nossa aula de hoje, PPT, Pesquisa e Produção de Texto. Do terceiro ano, aula de número 6, tá? Gênero textual e instrucional. A gente viu isso na última aula, lembra? Gênero textual e instrucional, só que a gente viu lá leitura. Hoje, nós vamos aprender escrita. Você viu como se lê o gênero textual. Uma receita, você viu a forma de ler só imagens, você viu a forma de ler os balões e as letras, lembra? A nossa aula passada foi essa. Agora a gente vai ver escrita, tá? É o mesmo texto, é o tipo de texto instrucional, aquele que te instrui a fazer uma ação, a fazer algo, certo? Então, na última aula que a gente leu a leitura, viu o texto instrucional, leitura, agora a gente vai ver escrita. O que é o gênero textual injuntivo ou instrucional escrita? É organizar informações. Você vai aprender como fazer passo a passo. Começa do mais importante até o final, criar um padrão. Lembra da receita? Que ela tem um padrão, vem primeiro os ingredientes, depois o modo de fazer, depois o tempo que você gasta e quanto rende aquilo lá. É um padrão de acordo com cada tipo de texto. Quando você faz um texto contando uma história, lembra da nossa primeirinha, quando a gente trabalhou o poema? O parágrafo, letra maiúscula, pontuação, tudo isso você tem que observar. Se você vai fazer uma receita, o passo a passo. Vai fazer um manual de instrução? Siga o passo a passo, mostre todas as peças do seu manual, como utilizar cada uma, qual a forma de se fazer, certo? Outra coisa bem importante na escrita de um texto. Pode ser instrucional ou qualquer um. Palavras claras, objetivas, não faça muito rodeios. Diga claramente, escreva claramente aquilo que você quer falar, certo? Combinar cores e imagens com qualidade. Você vai fazer um padrão na sua, digamos, um gênero textual, história em quadrinhos. Você vai fazer um padrão, sequência, cada coisa vem primeiro. Primeiro título, aí vem tudo isso tem que ser considerado na hora de fazer. Você põe o título, tudo com nome próprio, começo de frase com nome próprio, certo? Não pode esquecer de usar letras maiúsculas. Ponto ações, ficar sempre atento a isso, usar travessão na hora que uma pessoa vai falar. Você vai escrever a fala de alguém, tem que usar o travessão, certo? Então tudo isso são passos que tem que fazer na hora de se construir um texto. Não pode esquecer, pontuação, letra maiúscula e nomes próprios em início das frases, certo? Combinar a palavra clara, que a pessoa entenda, não vai usar de muito rodeio para dizer uma única coisa, tá? Quando a gente vai escrever você, estamos aqui preparando você para aprender a escrever um texto. Seja qual tipo for, pode ser só um texto comum, uma contação de histórias, só um texto. Vou usar o vermelho, vamos ver. Pode ser um texto comum, pode ser uma história em quadrinhos. Pode ser um manual de instruções. E pode ser uma receita também, que a gente trabalhou receita na outra aula, certo? Ponto importante do texto, o título. O título é um ponto importante, você tem que ter. Quais são os personagens? Tudo isso você tem que pensar na hora de escrever o texto seu, tá? Onde está ocorrendo a sua história? Onde você, no texto, você coloca? Teve na outra aula passada que eu coloquei início, meio e fim. Eu coloquei quais as palavras utilizadas no início, no meio e no fim. As mais utilizadas, né? Na hora de se construir um texto. Então, observe agora que agora já é o segundo passo, tá? É onde acontece a história, tá? Onde acontece. É importante você colocar que a sua história está acontecendo no palácio, seja onde for. Então, você tem que colocar onde acontece a história. Aí, o desenvolvimento. O que acontece na história? O que acontece? Certo? Você vai relatar o problema. Você vai relatar o que está acontecendo. O que seus personagens estão fazendo, tá? E, por último, a finalização. Como terminou e em que finalizou isso aqui, tá? Na hora de você montar os seus quadrinhos, primeira coisa importante também, título. A não ser que você vá botar uma tirinha só, aí tudo bem. Mas é importante ter o título. O título tem que vir de acordo com os desenhos. A pessoa vê o título e já imagina, olha a leitura de texto instrucional. Vê o título seu, já vai imaginar do que você está falando na sua história. Isso tem que ser bem claro, tá? O título tem que ser de acordo com a história. Se a história, você está desenhando a história do menino que vai para o dentista. Aí você coloca lá um título, minha dor de dente. Então, já está, na hora que vê o título, a pessoa já tem que saber mais ou menos o que você está botando. Aí, ó, você bota um, elabora um texto inicial. Numa manhã de domingo, eu acordei com o dente doendo e tal, tal. Exemplo, tá? Então, aqui você coloca um textinho inicial, tá? Só para iniciar a história. Texto inicial. Como eu falei antes, em todas as outras, quando você vai assistir a aula, é igual a escola. É a escola. Você tem que estar com o seu caderninho, num lugar tranquilo, lápis, caneta, borracha. Porque isso aqui são passos. Igual na aula passada, que eu dei os passos. Início, meio e fim. Início, desenvolvimento e final. Agora, eu estou dando os passos para se construir um texto, uma história em quadrinho, manual. E vou te mostrar o da receita também. Então, assim, é importante você anotar, tá? Porque na hora que você for construir um texto, você já sabe o que fazer. Como fazer? Então, já vem na cabeça direitinho, tá? Coordenar a sequência, ó. Coordenar a sequência. O que é coordenar a sequência, professora? Gente, coordenar a sequência. Botar em ordem. Você não vai começar você já no dentista para depois botar saindo de casa. Não. Começa os desenhos ou a história do início. Você acordou aquele ali, assim, assim, assim e foi para o dentista e tal, tal. Tá? Tá dando para entender direitinho? E outro passo importantíssimo. Você está fazendo um desenho, uma história em quadrinho, ou um texto, ou um manual de instrução, letras legíveis, tá? Desenhos legíveis, que a pessoa lê, consiga ler a sua letra, tá bom? Letras legíveis, legíveis é que consiga ler, tá? E o final. Você sempre tem que dar a finalização em quando se encerrou aquela história, tá? Vamos copiando, gente. Vamos copiando. Isso são passos importantes para você aprender a fazer um texto. Por quê? Quando você estiver lá no seu ensino médio, que você vai entrar no Enem ou fazer um concurso, você precisa se lembrar de como faz um texto. Você começa agora, esses são os primeiros passos. Aí vai aprimorando no decorrer dos anos. Vai ficando cada vez melhor, certo? Manual. Eu vou ensinar a alguém, você vai ensinar a alguém, como se joga o dominó. Um exemplo da outra aula, lembra? O dominó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, botar o título. Lembra do nosso manual que eu mostrei, que tinha o título? Manual de Instruções, esse é um título. Então, você coloca o título. Pode observar que em todos eles é importante o título. Se eu vou fazer uma receita, mousse de maracujá, é o título. Certo? Então, todos têm que ter o título, tá bom? Aí, quais as peças que eu tenho? Ou seja, os materiais. Materiais. Você vai relacionar quais são os materiais necessários para se montar, tá? Tem que relacionar todos os materiais que você precisa para montar aquele brinquedo. Precisa de uma ferramenta, precisa de alguma chave de fenda, alguma coisa assim. No caso nosso é o dominó, você só vai relacionar quantas peças tem como usar, tá? Aí, o outro ponto, passos de montagem, passos para montar. Ó, bem claro. Você pega a peça, tá? O número quatro tem que ficar junto com o número quatro. Entendeu? Bem claro. Você tem que informar com clareza, tá bom? Com muita clareza. Você não usa de muitos rodeios para falar uma coisa simples. Passo a passo para montar. Os passos que a pessoa precisa fazer para montar aquele brinquedo que você está indicando, certo? Outra coisa importante no manual e nas receitas é informar sobre o produto que você está mandando ela montar, certo? Informações, ó. Até num remédio, você vai fazer um... vai montar um texto sobre um remédio. Informações sobre aquele produto. É muito importante você informar para que serve, quais os perigos que aquele brinquedo tem. O dominó. Aquele dominó menorzinho, para crianças pequenas não pode. Você tem que informar isso. Que para menores não pode porque corre o risco de engolir. Todo brinquedo que vem com pecinhas pequenas tem a idade no manual que pode ser brincado. Porque a criança pode engolir a pecinha pequena. Tudo isso é importante. São informações importantes na hora de se montar um manual, na hora de se montar uma receita, qualquer coisa. Você tem que informar sobre o seu produto. E a finalização, né? Quando termina tudo, você finaliza o seu texto, certo? Então, esses são os passos... Vamos lá, copiando, copiando. Esses são os passos que você precisa aprender para montar um texto, certo? Agora, eu vou te mostrar na nossa tela. Observe bem essa telinha que vai entrar aí agora, certo? Gênero textual receita. Tá vendo aí? É utilizada para as pessoas para produzir um alimento. É um texto escrito que vem o título. Observe bem. Leia com bastante atenção. Vem o título. Aí você vem com os ingredientes. Depois as quantidades. O modo de fazer. O tempo que é gasto. Tá vendo aí? Toda receita segue um padrão. Observe esse outro slide que vai estar bem mais explicado para você. Passos para escrever uma receita. Olha lá, tá vendo? Igual eu coloquei no quadro para você escrever. Primeiro o título. Tá lá, ó. Mousse de maracujá. Depois vem os ingredientes. Você tem que colocar o ingrediente passo a passo, um por um, tá? Aí vem o modo de fazer. Lá mais embaixo, quanto tempo dura. Quais as poções que rende. Esses são os passo a passo para você escrever um texto instrucional. Você vai escrever um texto que instrui alguém. Ensina alguém a fazer alguma coisa. E agora, mais uma atividade para você. Eu quero ver se você entendeu realmente o que eu expliquei aqui, como é que faz texto. Passo a passo. Crie uma narrativa visual utilizando letras, balões que você conheceu aqui. Lembra daqueles balõezinhos indicando a fala, indicando o pensamento? Você pode escrever uma receita com desenhos, igual eu te mostrei agora. Pode escrever uma história em quadrinho. Treine, estude. Quanto mais você lê, quanto mais você cria texto, mais a sua cabeça desenvolve. A sua inteligência vai lá em cima. Certo? Eu estou esperando essa atividade no WhatsApp. Eu espero muito que chegue até a minha sua atividade. A sua história em quadrinho linda. Linda, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Estuda, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto